Vou-me embora, vou-me embora Eu aqui volto, mas não Vou morar no infinito E virar constelação Todo poeta é um baobá É por você, Portela, por todos os portelentes Faz saudade, caia e ouro Sevear a paixão que vai esplandecer As origens da portela Nossos deuses orixás Meu respeito à raiz É o que foca a matriz Salva o bananão Pra não se vestem de roxar em mais O valor é só onde faz Chão do exalto ao poder E renasceu uma nova primavera Pra saciar nossas filéras A floresta é do chumarê É fruto que diz no pé É filho de mãe rainha Tanto pra não esquecer Desce de lá, rainha É fruto que diz no pé É filho de mãe rainha Tanto pra não esquecer Desce de lá, rainha Uou, 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 uou Uou, 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 E o sol do feijamim, o povo por terrense Que nos deixou, como haja risis Resistência ao ditador, como a majestade Pura minhas dores, contra ofissores Eu todo libero, é velho a ferro, eu vou arrumar Solta o bicho! E o sol do feijamim, o povo por terrense Se o sol do feijamim, o povo por terrense Com a comunidade, canta, canta Com a comunidade, canta, canta Brilha por terrense Com a saudade do Aiei Oru Semear a paixão que faz resplandecer O que? As origens da ponteira Nossos deuses solicitar Meu respeito a raiz Pelo que foca a matriz Salva na mão Que a luz se fecha em que hoje há de lá Ovalo a exalto de paz Que o amor se abençoa Se o amor se abençoa Se a luz se abençoa De terrenasceu Uma nova primavera Pra saciar nossas tineras Na tolerância que eu chamarei É tudo que diz no pé, é filho de mãe, rainha Que a luta não esquecer, prece de ladainha É tudo que diz no pé, é filho de mãe, rainha Que a luta não esquecer, prece de ladainha O meu que é paparar Meus irmãos Meus irmãos Vieram a sombra desse grande solar Olhas caíram pelo mar Trouxeram a África pra cá Sou mais um Brasil da capoeira Do semba que derruma na madeira Semente que nasceu em mim Meus irmãos Meus irmãos Vieram a sombra do portense Que nos fechou Clamo a jaís É boa, é boa, é boa Vieram a sombra do portense 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 A luta não esquecer, prece de ladainha Semente que nasceu em mim Míter, Paulo, veja-me Por todo o porteiro, sim Por todo o confedência Que nos deixou Camoá já existiu Resistência ao ditador Vou amar, deixei, cura minhas dores Contra ofensores Deu ponto de fé É velha guarda o meu valor E minha luta é te manter de pé Boa majestade, cura minhas dores Contra ofensores Deu ponto de fé É velha guarda o meu valor E nossa luta é te manter de pé Boa majestade, cura minhas dores Contra ofensores Deu ponto de fé É velha guarda o meu valor Minha luta é te manter de pé E nossa luta é te manter de pé E nossa luta é te manter de pé É para a luta alegria no ar Por ela Por ela Por ela